Depois que você achou o seu vestido de noiva, uma das decisões mais importantes que você vai ter que tomar é qual penteado vai usar no dia do seu casamento. A gente sabe que o coque é aquele tradicional. Eu acho que 80% das noivas usam um coque como penteado. Só que nem todo mundo gosta, nem todas as meninas se sentem confortáveis com esse penteado ou tem dúvidas. Por isso eu vou te falar os prós e os contras de usar um coque no dia do seu casamento. Bora começar o vídeo? As vantagens de você usar um coque é que num casamento ao ar livre, durante o verão, que tá quente, o cabelo não vai ficar no seu rosto. Se der aquele ventinho, você também não vai precisar ficar assim pra tirar aquele cabelinho que gosta de dar uma coçadinha no nariz e tal. Você não vai ter esse problema e vai ficar fresquinha durante toda a festa. Outra vantagem é que pra o véu ele é muito prático. Rapidinho você coloca e tira e não desmancha o seu penteado. É bem melhor você usar o véu com um coque. Não que não possa ser usado com outro tipo de penteado. Calma lá. Outra vantagem é que você pode mudar o seu look pra recepção. Com o coque você solta ele e facilmente o seu cabelo tá prontinho, lindinho, bonitinho. Já com outros estilos de penteado isso vai demorar um pouquinho mais. E também uma vantagem é que é mais fácil você mudar o seu penteado do que você usar outro vestido de noiva. É mais barato no caso. Quais as desvantagens de você usar o coque? Se o teu couro cabeludo for sensível e você for fazer aquele coque alto, você não vai aguentar ficar horas com esse penteado. Imagine que não é só durante a sua festa de casamento. Mais ou menos duas horas antes do seu evento, provavelmente você já pode estar com esse penteado pronto. Então você vai ficar um bom tempo com ele preso na cabeça. Daí a sua cabeça vai doer e isso pode te incomodar ao longo da cerimônia. Isso é da sensibilidade de cada um. A outra desvantagem é que o coque, se ele não for bem preso, bem executado, ele pode começar a cair durante a cerimônia. Tem que pôr muito grampo, tem meninas que não tem cabelo suficiente, daí precisa colocar mais cabelo pra dar volume no coque. Já pensou isso que começa a desmontar durante a festa? Eu posso falar que eu usei um coque no meu casamento e eu curti, dancei bastante, só que ele estava muito bem fixado. Então no final do evento, na hora que eu estava indo para o hotel para passar a noite de núpcias, eu ainda estava com o cabelo perfeito. Graças a Deus eu escolhi um bom profissional. Então atenção quanto a isso. E uma outra desvantagem é que nem todo tipo de rosto fica bom com coque, como acontece em outros penteados, como acontece com véu, com coroa de flores. Por isso você precisa testar bastante esse look antes de você ter certeza de que esse é o penteado para o dia mais importante da sua vida. Você viu que o coque é um penteado que seria ideal para ambientes ao ar livre. Não só o coque, mas eu acho que qualquer penteado que seja com o cabelo preso ou meio preso, que vai deixar você mais fresquinha, mais à vontade. Imagine que um cabelo solto, quando você vai cumprimentar várias pessoas, tem gente que não sabe cumprimentar a noiva. Daí prende o cabelo, puxa véu. Então eu acho que o cabelo preso, ele é bem legal para ser usado, pelo menos na primeira etapa, cerimônia, cumprimentar o pessoal. E depois para a festa você pode soltar. O que eu te aconselho é você testar três tipos de penteado. Eu era totalmente contra o coque, porque eu falava, meu Deus, toda noiva usa coque, eu não quero usar coque. E no fim, de tanto me insistirem no salão, quando eu fiz o coque, eu falei, eu me achei noiva, me senti noiva. E foi o penteado que eu usei e fiquei super feliz com o resultado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Semana que vem eu estou de volta. Tchau! Tchau!